Eu sei que você sabe que, eu sei que você nem é daqui Seja de que planeta você for, eu vou morar aí E quando você quiser viajar pelo espaço Saiba que eu tenho espaço pra você voar No meu módulo lunar Lá, 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 lá No meu módulo lunar Sei que cê tá ligada aqui, eu sei que você nem é daqui Seja de que galáxia você for, cê pode morar aqui E quando você quiser passear nas estrelas E de pertinho vê-las, pode embarcar Na minha nave estelar Lá, 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 lá Na minha nave estelar Eu sei que você sabe que, eu sei que você nem é daqui Seja de que planeta você for, eu vou morar aí E quando você quiser viajar pelo espaço Saiba que eu tenho espaço pra você voar No meu módulo lunar Lá, 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 lá No meu módulo lunar Lá, 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 lá Eu sei que você sabe que eu sei que você nem é daqui